Olha, é uma cauda Caramba, é a cauda do que isso aí? É aquele... Se tiver carga alta, pega Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal Aqueles coisas do... Do que? A luz lá Ah, da energia eólica, fala A hélice, gente, vocês viram o caminhão passando com uma... Só uma hélice daquele tamanho E estamos aqui ainda, aqui no estado da Bahia Perto de quê? De Feira de Santana, né? Tá perto já, né? Tá, nós estamos aqui Estamos aonde aí, homem? E aqui, o marido conhecendo o Nordeste, gente Tá bem movimentado aqui, bastante calor Vamos ver que cidadezinha é essa aqui Poções? Uma cidade chamada Poções aqui Ó, tá passando na subida, quer ver? Ó, quer ver? Aí vai o outro atrás agora, ó Ó O cara não tá nem aí não Aqui é assim Aqui o marido jogava o caminho pro acostamento Pro outro vim de lá pra cá Pra não bater de frente Aqui é normal isso Ó Meu Deus Ó O carrinho dá espaço, vai varrendo ele É, mas isso não, pelo amor de Deus, hein Deus me livre Olha, esperar do que bater de frente pro outro Gente, no vídeo anterior eu postei que o vidro do caminhão tinha quebrado, né? Aí foi trocado Aí sobrou essa tag aqui, ó A tag que tava no vidro tá ali E o marido colocou ela lá em cima Nos outros pedágio passou normal Agora vamos ver nesse aqui Passou nenhum aqui da Bahia, né? Dois, né? Da Bahia já, né amor? Dois Agora esse aqui é o terceiro Tomara que passe também Até agora não deu problema Com o pedágio Vamos ver Ixi Era aqui que tava? Ixi Ah, aqui já não leu Olha ali, mostra pro sensor pra ver Ó, esse não leu, gente, ó Quer ver, quer ver? Quase, olha, quase O que que eu falei? Eles ultrapassam na curva Nossa, ia dar um gavetamento gigante isso aí Já pensei que era acidente Já pensei com o cara Ixi, ó, pegou um buraco ali, ó Ai, ai Misericórdia O que que é isso, gente? Se tiver caminhão com carga Vai no meu risco com o voador Desculpado ali Desculpado ali Que susto que eu levei Eu já pensei que foi o azulão ali Que quase bateu de frente ali Que bateu lá na frente com a pressa Gente, eu vou terminar o vídeo Eu não reparo minha cara de acabada Porque é noite sem dormir Noite mal dormida Só cochilando, só Não dormindo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E acompanha aí essa viagem Se bem ninguém Tchau, tchau